55 Meu boa noite a todas as famílias de Cristalina Quero agradecer o comparecimento neste comício de todos que se deslocaram do distrito de Campos Lindo e também do São Bartolomeu Muito obrigado a todos vocês Obrigado a todos que vieram dos bairros para participar deste grande ato público Eu quero agradecer meu companheiro de partido ex-ministro Pimenta da Veiga um dos maiores líderes deste país um dos maiores líderes do PSDB que é o nosso partido Muito obrigado por vir aqui apoiar a candidatura de Luiz e João Quero agradecer o deputado Tiago Peixoto Secretário Estadual da Educação do Estado de Goiás Agradecer a todos os candidatos a vereadores da nossa coligação Agradecer e cumprimentar o companheiro Luiz Carlos Atier Ministro Pimenta da Veiga Nós moramos num município que tem a maior quantidade de pivô central da América Latina Nós vivemos numa cidade que tem a agricultura mais moderna que esse país possui Nós vivemos num município que é o primeiro PIB agrícola do Estado de Goiás e o segundo PIB agrícola do Brasil Perdendo só para Santos e Dério na Bahia que é o primeiro e Cristalina é o segundo Nós temos o melhor clima que esse Brasil já tem que é Cristalina Nós temos a melhor população a população que mais recebe bem as pessoas que vêm de fora para morar em Cristalina Muito obrigado a vocês cristalinenses que recebem tão bem as pessoas que procuram Cristalina para morar Ministro e deputado O povo está aqui porque está satisfeito O povo está aqui porque reconhece a administração de Luiz Atier porque senão não estariam aqui porque é uma administração progressista uma administração que mudou mudou Cristalina só não vê quem não quer Luiz Atier o importante não é entrar na prefeitura pela porta da frente o importante é sair da prefeitura pela porta da frente E você está saindo terminando o seu mandato com o reconhecimento de 76% da população de Cristalina e o nosso governador do nosso partido aqui em Cristalina também detém 77% de aceitação do povo de Cristalina por isso eu vou cobrar muito dele no próximo mandato para ele ajudar Cristalina porque ministro Cristalina deu a ele no primeiro e no segundo turno 70% dos votos de Cristalina por isso ele tem que ajudar e ajudar muito Cristalina mas nesta noite é o último comício da nossa caminhada de 90 dias uma caminhada difícil uma caminhada que nós passamos de casa em casa de bairro em bairro e fomos tão bem recebidos eu quero nessa noite agradecer de coração a todas as famílias de Cristalina que nos receberam tão bem agradecer a Deus que chegamos até aqui nesta caminhada sem nenhum problema na paz na harmonia que é isso que nós sempre pregamos em todos os nossos discursos e eu peço a todos vamos chegar até domingo nessa mesma paz sem enfrentamento vamos procurar ignorar aquilo que os adversários fizerem vamos procurar mostrar mostrar que nós somos muito maiores que nós procuramos fazer democracia liberdade muito obrigado a todos vocês agradeço de coração e peço votos peço votos de todos vocês para os nossos vereadores para os vereadores que compõem a chapa do 55 para que nós possamos ter quatro anos de tranquilidade de governabilidade muito obrigado então aqueles que vão ajudar que eu tenho certeza que serão todos que estão aqui que irão ajudar os nossos vereadores e para prefeito mais uma vez 55 boa noite obrigado 55 é o 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 55 eu volto de coração é o 55 é o 55 eu volto nessa eleição é o 55 é o 55 é o 55